Aristides, sai da toca, meu amigo. Samba carnavalesco, gravado pelo baiano, para cá, velho, São Luís de Janeiro. Aristides, sai da toca, venha ver o carnaval. Tassei com a calinha de toca, quando alivinha o temporal. Vai voltar com a barroca que ficou no arraial. Dizem que tem mais barroca, como outra não há igual. E vem a casa, vem a ver a morena. E vem a casa, vem a ver a morena. Samba carnavalesco, pra quebra a verdadeira, só pra machucar. E vem a casa, vem a ver a morena. E vem a casa, vem a ver a morena. Samba carnavalesco, pra quebra a verdadeira, só pra machucar. Samba carnavalesco, pra quebra a verdadeira, só pra machucar. Samba carnavalesco, pra quebra a verdadeira, só pra machucar. Samba carnavalesco, pra quebra a verdadeira, só pra machucar. Samba carnavalesco, pra quebra a verdadeira, só pra quebra a verdadeira, só pra machucar. Samba carnavalesco, pra quebra a verdadeira, só pra machucar. Samba carnavalesco, pra quebra a verdadeira, só pra machucar. Samba carnavalesco, pra quebra a抓. E vem a casa, vem a ver a morena, e vem a casa, vem a ver a morena, e vem a casa, vem a ver a morena, e vem a casa, vem a ver a morena, e vem a casa, vem a ver a morena, e vem a casa, vem a ver a morena, e vem a casa, vem a ver a morena, e vem a casa, vem a ver a morena, e vem a casa, vem a ver a morena, e vem a casa, vem a ver a morena, e vem a casa, vem a ver a morena, e vem a casa, vem a casa, vem a ver a morena, e vem a casa, 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 vem a casa,